Decorivo é fabricante de imóveis e tem uma promoção muito boa pra quem tá procurando um dormitório completinho. Esse armário aqui, olha, madeira maciça, várias portas e várias gavetas também, mais a cama com a bancada, os abajurs já estão embutidos aí. E você tem aqui, olha, quatro gavetões também que dá pra guardar muita coisa e ainda tem o baú aqui desse lado. O dormitório completinho aqui, João, três parcelas de... 1.300. Olha aí. Telefone da loja, 5563-9763. Decorivo.